Nossa família sempre acolhe mais bocas pra alimentar. O que dizem? Querem morar com a gente? Tá falando sério? Finalmente! Ursinhos em curso, no Cartoon Network. Clark Kent é igualzinho a você e a mim. Enfrenta dificuldades de manhã, curte com os amigos, alguém o deixa nervoso. Bem, ele também voa, luta contra supervilões e salva o mundo. Mas, além disso, ele é como qualquer um de nós. Veja o maior super-herói do mundo dando seus primeiros passos em Minhas Aventuras com o Superman. Novo episódio, toda sexta, no Cartoon Network e na HBO Max. Aprender é vivenciar as coisas pela primeira vez. Da primeira atividade lúdica à primeira medalha em matemática. Great job! Da primeira descoberta a primeira invenção. Aprender é se interessar pelo mundo e experimentar. Da primeira leitura compartilhada à primeira noite de autógrafos. Da primeira canção em inglês ao primeiro ano de faculdade. Estou tão emocionada! Aprender é estudar na Maple Bear e se preparar para todas as primeiras vezes que estão por vir. Maple Bear. Ensino bilíngue e duplo diploma para seu filho escolher as melhores universidades no Brasil ou no exterior. Maple Bear. Aprendizado para toda a vida. Barbie Color Review Frutas Doces. É só mergulhar para transformar. Acessório surpresa para você desvendar com um cheirinho delicioso de frutas. Revela uma surpresa após a outra com Barbie Color Review Frutas Doces. Com Barbie você pode ser tudo o que quiser. Papel! Ei, tem um pra me deixar sarado? Legal! Cursinhos em Curso No Cartoon Network